Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, antes de mais nada eu já peço o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês previsões do nosso vidente Rodrigo Tudor, que já é um querido aqui do canal, que está aqui direto, é um dos maiores videntes do Brasil, conhecido como o guru das celebridades, as celebridades confidenciam informações com ele, porque ele tem credibilidade realmente. Inscrevam-se no canal dele que está aparecendo, que eu deixo no link na descrição, aliás, perdão, e se você quiser fazer uma consulta com ele, aproveita que o Rodrigo Tudor é muito bom nas suas consultas, o número dele está aparecendo aí na tela para vocês chamarem, beleza? Bom, o mesmo trouxe atualizações aí da vacina, coisa que ele já faz há um bom tempo aqui, atualizando vocês com novas informações de acordo com aquilo que ele prevê, e também falou aí sobre um possível conflito, né, que ele acabou acertando. Ontem aí o Trump acabou dando uma tacada na China ali, numa convenção que eles tiveram, e o Rodrigo Tudor já tinha previsto isso. Eu vou rodar esse áudio com essas previsões e volto com vocês, pode rodar. Meus amigos do canal Quebra de Rotina, boa noite, uma excepcional quarta-feira, de muita luz para todos vocês. Aqui é o Rodrigo Tudor, vidente, clarividente, sensitivo, tá? Peço gentilmente para que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, basta jogar Rodrigo Tudor lá no YouTube para a gente chegar aos 100 mil seguidores. Gente, eu estou gravando esse áudio em caráter emergencial com exclusividade para os canais que compartilham o meu trabalho, quebra de rotina e central dos videntes. Estou chegando aqui nos estúdios da rádio Itachiá em Belo Horizonte, onde mantenho o quadro de previsões há quase 20 anos, todas as quartas-feiras, e o meu telefone descarregou após a notícia da eficácia da vacina chinesa. Se vocês observarem em áudio e vídeo, tudo que vocês puderem pesquisar aí, eu falei em março que a China teria que dar conta dessa situação. Então, vocês viram esse anúncio oficial hoje, que a vacina da China traz quase zero de efeitos colaterais. Então, isso confirma de maneira definitiva a chegada da vacina da China, foi a qual eu previ, a primeira que eu previ. Então, isso aí comprova as minhas previsões, a assertividade, tudo que eu venho falando. Agora, teremos também a vacina dos Estados Unidos, a da Pfizer, que também vai dar certo, que vai coincidir com as eleições americanas, logo, logo, acredito que até outubro. Se vocês lembram dos meus áudios anteriores aí, eu falava aqui no mês de Maria, teríamos grande resolução. Então, estamos caminhando para isso. O que que ainda falta, gente? A vacina americana, que vai ser logo, logo, confirmada a eficácia aí pelo Donald Trump, mas eu venho ao canal porque a minha caixa de mensagens explodiu de pessoas falando desse acerto dessa vacina. E eu reitero que a China, de alguma forma, contribuiu para a disseminação desse vírus e ela que tem que dar conta do recado. Vídeo esse meu, falado dessa forma, gravado lá em Ipanema, no carnaval de 2020. Então, gente, podem ficar tranquilos. Como eu já disse, quem quiser, toma a vacina, tá? A vacina da China não falha, ela vai ser efetivamente imbatível. A vacina dos Estados Unidos também vai chegar como uma opção para quem não quer a vacina da China, né? Logo, logo, vocês vão ter essa notícia. E a de Oxford vai atrasar um pouco mais, conforme eu já venho falando. Isso coincide tudo que eu venho falando no decorrer dos últimos vezes, nesse acompanhamento meu, né? Da pandemia. Também coincide com a queda dos casos. Setembro, outubro, cairia bastante. E ontem também repercutiu muito isso. O ataque que o Donald Trump fez à China, né? Na ocasião do pronunciamento dele à ONU. E ele já praticamente declarou guerra de forma sucinta à China. Gente, vão vendo, vai vendo o que vai acontecer. O Donald Trump ontem já deu o sinal ao qual eu vinha prevendo, né? Que é desse grande conflito China-Estados Unidos. Temos que orar muito, porque 2021 ele traz a cura, as resoluções, as definições e também vamos descobrir efetivamente de onde partiu esse coronavírus que trouxe esse estrago todo para o mundo, né, gente? Segundo aí inúmeros links e matérias jornalistas, o Dória está prevendo a vacinação para dezembro. Eu também já venho falando, desde março, que antes do final do ano eu estava vendo campanha de vacinação. Mas todas as outras vacinas vão vir também até janeiro. A gente tem boas notícias. Desculpe que não é um áudio com a qualidade que eu gosto, né? Mas, como disse para vocês, foi gravado hoje em caráter emergencial. Gente, um beijo enorme e me sigam no meu canal. Agora eu estou entrando aqui ao vivo no programa de rádio. Um beijo do Rodrigo Tudor. Bom, meus amigos, vocês viram aí que a coisa não é brincadeira. O Rodrigo Tudor acerta todas, realmente. Deixe o seu like, inscreva-se aí no canal para não perder os próximos vídeos, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido, o vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta ou então passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade, porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.